Olá, eu sou a professora Marileia. Eu sou a professora Marisa. Caro aluno, na unidade 1, a relação teoria e prática na formação do pedagogo, você irá rever a discussão sobre a formação dos pedagogos com o objetivo de retomar a análise da atual proposta de formação desse profissional em nosso país. Além disso, irá analisar a importância da relação teoria e prática na ação do educador. Essa ação deverá ser fundamentada numa postura investigativa no contexto da sala de aula, possibilitando um processo de reflexão e de transformação das práticas educativas. Dessa forma, você verá no decorrer dos estudos a importância do conhecimento, da participação, do diálogo, da reflexão e do coletivo na formação da consciência crítica do educador e na ressignificação da sua prática. Você viu, na unidade 1, as discussões sobre a articulação, teoria e prática e sua relevância para a formação do pedagogo. Agora, você refletirá sobre a importância da reflexão da prática pedagógica e o seu processo de investigação na ação docente. Na sessão 2, o material apresenta alguns indicativos de autores sobre a importância da pesquisa na formação do educador. Como você estudou na unidade 2, as reflexões sobre a problematização da prática, aqui você encontrará subsídios que lhe auxiliará na sua compreensão a respeito da educação infantil no processo de investigação sobre a ação docente. Vamos conhecer com mais detalhes a atividade prática proposta para o segundo semestre? Bom estudo! Portanto, um ótimo trabalho a todos!